Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira, nós estamos aqui bem na saída aqui de Salgueiro, sentido Ceará, é a gente que tá aqui, ó, bem de feito o ponto de apoio também, ali aquele ponto de apoio é muito conhecido, né, o pessoal sempre pede pra gente mostrar, o pessoal sempre para aqui na cidade de Salgueiro, e nesse ponto aqui, ó, é o ponto de apoio do pessoal das lotações que vai pro Juazeiro, Juazeiro do Norte, subindo a Iberge do Santos, Ceará, e os meninos ficam por aqui o dia todo, pegando os passageiros subindo a Iberge 116, ó, o amigo tá aqui, ó amigo, quanto é uma passagem aí, tudo bem? Como é o nome do amigo? É, Milson. Milson, quanto é uma passagem aí pro Juazeiro, saindo daqui de Salgueiro? 45 reais. 45 reais? É. Aí vocês estão todo dia por aqui? Todo dia, todo dia, de segunda a sábado. Segunda a sábado você tá viajando? Todo dia, todo dia. Você sai que hora mais ou menos? 6 horas, 6 e 20, todo dia, 6 horas, 6 e 20. 6 horas, 6 e 20? Mas tem carro lá, até 7 horas da manhã tem carro pra Juazeiro do Norte, hein? Até 7 horas tem carro pro Juazeiro do Norte, hein? Pronto. E pro prédio do Santos, carro de 40 e 40 minutos, hein? Aí, ó, o pessoal viu que quer viajar aí pro lado do Ceará de 40 e 40 minutos, tá subindo o carro aqui BR-116. Por aqui também tem o pessoal ali que vende lanche, ó, o cara quer fazer o lanche, quer lanchar, quer lanchar aqui antes de viajar. Tem aqui caldo de cana ali na frente, tem pastel, bolo, tá ali, ó, o pessoal. Então tá aí, ó, o pessoal quer vir lanchar, vem pra cá, tem tapioca, tem tudo. Baião de dois. Então aqui é o ponto de apoio. Caldo de cana ali, como é o nome do pessoal do caldo de cana lá? Marco Arlindo. Marco Arlindo ali, e aqui é o irmão Bilu. Irmão Bilu também tem ali a barraca dele aqui, ó. Vendendo tudo aí, irmão? Vende tudo aí? Vende tudo um pouco. Aí, tem de tudo um pouco aí o irmão, vendendo o nosso amigo aqui também. Assiste também. A pechinha na rio, bolinha de caco do irmão. Bilu Lancho. Bilu Lancho. Conhecido por Gisele. Você também trabalha aqui? É, eu sou motorista aqui, dá-nos, faz a linha aqui. Salgueira Brejo Santos. Brejo Santos, quanto é a passagem pra Brejo? 35 reais. Como é teu nome? Meu nome é Francisco. Francisco? É completo? Não, só Francisco. Só Francisco, é conhecido como neguinho dos teclados, né? Eu tenho um talento de tocar o teclado, tal. Toca teclado. É, toca teclado. Aí... Devido a pandemia, né? Aí a gente parou de tocar e eu tô aqui na linha aqui. Na luta? Na luta. E aí, tu sai que hora todo dia aqui? A partir de 6 horas a gente já tem carro. 6 horas da manhã? 6 horas da manhã já tem carro aqui, prévio Santos. Aí, pessoal. Então, pessoal, aqui ó, das lotações aqui de Salgueiro para o Ceará, né? Ceará. Valeu, meu amigo. A gente agradece aí. Valeu, valeu. Tchau, gente. A nossa amiga ali também. Tchau, gente. Aqui de frente é o ponto de apoio de Salgueiro.